Chegamos com mais informações aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jean e estou aqui trazendo e levando informação até você. E agora falando de uma triste informação de uma atriz aí que fez muito sucesso, inclusive ela fez até A Grande Família, um seriado com bastante sucesso na TV Globo. E infelizmente ela morreu hoje. Eu vou te contar em detalhes sobre esse falecimento, mas antes, bem rapidinho aí, eu quero te convidar a se inscrever grátis aqui nesse canal. Pra você que não é inscrito, é só clicar aqui no botão inscrever-se, aqui abaixo da sua tela em vermelho. Clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações para receber novos vídeos e deixe também o seu like no vídeo, já vai deixando o seu like para ajudar o canal. E coloque aí nos comentários aí de qual cidade você está falando e anota para essa grande atriz de 0 a 10. Muito triste essa informação que foi chegada a nós aqui no canal. Ela aí que fez o seriado A Grande Família, ela morreu aos 70 anos de idade. Após três décadas de reclusa, a artista vivia longe dos holofotes desde o início dos anos 90, quando se afastou da carreira por problemas pessoais. É a Dijane Machado. Dijanane Machado, conhecida por interpretar a personagem Bebel na primeira temporada da série A Grande Família. A causa da morte não foi revelada. Dijanane não deixou filhos e estava afastada dos palcos e das telas desde o início dos anos 90. Ela era filha do produtor e diretor de espetáculos musicais Carlos Machado, que ficou conhecido no Rio como o Rei da Noite nos anos 50 e 60. Dijanane estreou na TV em 68 na novela Passos do Vento, de Janete Clare, na qual interpretou a personagem Haná. Depois fez outros folhetins como Rosa Rebelde, A Ponte dos Suspiros, Véu de Noiva e Assim na Terra como no Céu. Fez bastante sucesso também em 71 com a personagem Lucinha Esparadrapo, na novela Ocafona, de Braulio Pedroso, atuando ao lado de Ari Fontoura, Carlos Vereza e Marcos Nanini. Muito triste essa informação. Fica aqui nossos sentimentos para os familiares desta grande atriz. Eu vou ficando por aqui. Mais vídeos ao longo do dia. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.